Mas gente, de volta na novelinha, eu... Poxa, eu fui ali no karaokê agora, pô, com a galera aqui, e no... não curei, pô, deixa eu curar aqui. Bora fazer... copo da... sonri? Não, agora não. Mas eu vou... acho que vou fazer o bagulho do... do Date, pra ver o que de nostalgia vai trazer pra nós. Tu quer me... quer me fuder, né? Fazer história de copo, logo no começo do vídeo, ó. Ai, ai, não, tô tudo bem, mas é, é foda, né? Que às vezes pode demorar muito. Social link do Date. Ai, 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 alguém tá meio cracudo aí, hein? Ai, ai. Bora lá fazer o social link do Date. É o arcano da justiça, né? Ai, ai, ai. Pô, a gente tem que jogar, né, um... Personinha, né, véi? Dois dias já sem novelinha e personinha? É o Kiruin. Que nome será que ele vai ter agora? Bora! Caraca. Caraca. Nessa vez não teve mistério, não. Boa, mano. Queria ter feito mais parada de táxi, mas a gente tava meio com o prazo apertado, né? Oi, como você fez? Masa, como é só cara. Não sei lá no kão. Masa, eu sei lá no di one, se que vai ter o contato e eu chamou aqui. Masa eu sei lá no di um. É, eu sei lá no kão, né? Eu vou chamar ele para comer lá? Olha quem fala até Olha não há nada não há nada Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um Não tem nada de falar. Você também vem com o senhor. Por favor, eu tenho que fazer a traseira e a viajar. Eu tenho que fazer um negócio aqui. Então, eu tenho que fazer um negócio que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer um problema. Eu tenho que falar sobre o meu nome. Não é o que você quer dizer. Eu sei que você sabe. Então, eu te ensino o meu trabalho hoje em dia. Ahahahah! Essa店 é muito divertida. Eu já vou voltar para o Jogo de Hama. É verdade? Então, eu sempre vou voltar a casa até hoje. Eu sempre vou esperar. Ai, ai. Por isso, não se torne bem. Por isso, você pode me levar para longe. Você pode se sentar? Claro, claro! Ah... Eu acho que o nome de Suzuki é de novo. Mas... Mas, pelo menos, eu vejo a Suzuki a última vez que eu vejo a Suzuki a última vez. O que é isso? Na verdade, a Suzuki, eu também tive uma relação com os seus amigos. Então... Eu gostaria de comer com ele. Eu sou uma pessoa que gosta de comer, mas eu tenho certeza de que o senhor não tem problema. Bem, 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 bem. Eu tenho que fazer o transporte também. Além disso, eu também acho que a鈴木 é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que estava sem dúvida, mas me lembro de lembrar. Eu sou uma pessoa que era um homem. É só as mentiras, pô, caraca, velho Cara, é coitado, cara, né, pô? Eu acho que eu lembro o que eu queria, eu tinha falado, né, depois que deu treta, né? Ele tem um nome que eu tinha falado, né, aí ele tem um nome de rata, né? Eu acho que ele tem um nome de rata dos beyra, né? Que eu acho que ele é um homem, né? Ele é um homem que vem aqui e que eu falo que ele lembro, né? Eu acho que ele é um homem diferente. Entendi. Você disse assim. Então... Você lembra desse cara? Você lembra o cara? Ele foi lançado várias vezes na televisão. Ele é o Kiryu e o Kizma. Quando ele foi lançado, ele entrou em casa. E... Ele foi destruído em Hiroshima. Ué, tá se fazendo de boba, hein? Hã? O que é isso? Acho que pra não falar mal do amigo, olha lá, tá se a polícia sabe que ele tem alguma ligação, ah tá, pra não se encrencar. Dômo, eu era... Hã? 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 Seja nada. Sabe de nada, né? Igual ao Ika, velho. É o Ika, né? Japonês. Oh. N... Hã? 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 Ah... Você, aquela que estava meia de voo, é verdade. Eu acho que você entendeu algo assim. Hã? Hã? Ah, ele viu o vídeo lá? Você também viu isso, né? Talvez, eu me conveni com esse negócio Eu não sei, mas eu não sei... O que é isso? Se você mora e se transforma, você não quer dizer nada para o policial. Mesmo que a história do passado, isso não pode ser um problema para você. Hum, hum... 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 Ah, ele falou alguma vez? Ele está falando para a boate toda aí, né? Ele está falando para a boate toda aí. 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 E aí, peraí, peraí, o que é o vídeo anterior? Não sei se que eu não sei. O DATE é um dos, né? Mas, no final, o Kírio e o Kizuma... O Suzuki, não está agora? O DATE é um dos, né? Eu estou com certeza que você está fazendo o que você está fazendo. A gente não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Então... Não comentar. Não comentar? Não comentar? Não. Não é? Não é? Não... Entendi! Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você também, Suzuki, te dar o nome. Não comentar. Não comentar. Não comentar. Não é? Não. Não sei mentir, gente. Quando eu falo que amo o Chert é verdade, po. Oxi. O que é que eu falo? Eu tenho que ter contato. O que é que eu falo? É? É? Não é? É. O que é isso? É isso aí. Então, eu também quero te ensinar o que eu quero te ensinar. Hum? Quando eu falava assim, eu falava assim. Suzuki é o nosso companheiro. Se tiver alguma coisa, eu falava. Hum... Essa palavra está vivendo agora. Se você estiver com dificuldade, você também vai voltar para casa. Quando você estiver esperando em九州, eu estou esperando. Você não é uma pessoa só. Você pode me transmitir com o Date. Eu vou te dizer que eu vou te dizer Será que tem cover de alguém tocando essa musicinha no Youtube? Essas historinhas assim pegando algum alguém passado criando, não dá hora né? Na moral. Obrigado hoje, Datesama. E até a Caoro também né? E aí? Hum... O que é isso? Hum... Deixa-me ver... Por isso... Você disse que eu era um amigo? Ah, não... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se... Se... F... Sim... Não... Não... Haga... Não... 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 Aí, gente Vale pra tirar umas férias lá na ilha do Undoku Ai, é Bom, é isso então Vamos pra... Ai, caralho Pera aí Tá, vamos lá, gente Vamos pro quarto do Ichiban aqui E encontrar o Sawashiro lá, velho Que se jogou numa... Quer dizer, foi jogado, né De uma forma muito engraçada Ó, eu enjeitei estar aqui, já Ai, cara Ai, cara... De uma forma muito engraçada, né Eu sei... A Canta já está me lembrando. Sim, o que ele cantou, o D2 da Kaisa, é uma coisa para chamar a gente para se juntar. Mas o que eu me lembro é, eu acredito que ele me enviou a Háuaia. Não há alguma coisa? Eu também tenho a sua opinião. Mas... Se você for um pouco, você pode usar um pouco de louco. Claro que você pode fazer um caso de um bom trabalho que você faz um bom dia. O caso de que o Kassuha trouxe a Havaia, era para fazer um alimento que ele faz um alimento para que ele se faça. E o Kassuha fez isso para que ele tenha feito um alimento para o Brice. Eu estava fazendo isso para mim. É isso mesmo. É o seguinte. Então, por que você continua a seguir com os velhos e os velhos? Você conhece isso? Por isso, A�ane estava sempre em Há Wai. Você é um homem que amado de Arrakawa e Matzumi. Sim, mas agora há um lugar em Há Wai. Só não mataram ela porque não quiseram, né? Eu acho que não está gostando de onde está chegando isso aí, né? Eu acho que não está. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando. Eu acho que não está gostando. Não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Eu acho que não está gostando de onde está chegando. Um dos objetivos aí do Ibino, então, é mandar resíduo nuclear pra PQP, né, livrar o país dele desses resíduos aí, que é um problema, né, grato pra qualquer país que tem usina nuclear, né, cara. E, tipo assim, lembra que teve esse plot que o Kirill foi lá trabalhar pra se redimir dos pecados dele, lá foi trabalhar com resíduos e acabou se contaminando, por isso que ele tá com câncer e vai morrer, tá, meu Deus, cara, mas agora vão arrumar uma justificativa porque ele tava lá e aí trouxeram de novo isso aí, né, cara, caraca, mano, que doido, né. Então, tipo, talvez ainda vai ter algum motivo pra ele tá lá, então, né, cara, que eu, nossa, eu tinha achado esse plot muito merda, mano, mas vamos ver, vamos ver, ainda não tá sempre sem, mas pelo menos trouxeram essa parte do, dos resíduos nucleares novamente, deram uma introdução, né, deram uma introdução e achei que tinha ficado daquilo lá, ah, ele foi trabalhar com resíduos nucleares e acabou, tá ligado, mas trouxeram de volta, vamos ver, né, vamos ver como que vai ser, cara. Daqui pra frente. Mas, por enquanto é isso então, né, gente, top.